e aí galera beleza sejam muito bem vindos aqui no canal quem fala com vocês é o andré galera estamos de volta com o watchdogs 2 né vamos dar sequência aí no vídeo beleza no jogo né vamos ver a gente tem que fazer mais uma missão aqui tem que abrir deixa eu ver a nossa missão de operação principal vamos rastrear pensando em fazer uma viagem rápida peraí vamos fazer e aí e chegando Pronto, parou, vou acessar a moto do lado, vamos lá. Tá, tá falando pra conectar o sistema de recuperação de dados, mas como que eu vou fazer isso? Ah, tá. Ali na frente, ali, ó. Vamos lá. Data Center Home. Mas como seja a área restrita, né? Puts, qual que é? Nossa, mano. Ó, o robô já tá no esquema, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos esconder aqui e depois a gente volta lá. Caramba, velho. Vou ficar aqui, esperando. Acho que vou mandar o drone lá, peraí. Deixa eu vir aqui, pertinho. Polícia? O cara ali, ó. Nossa. Dá pra pegar ele na porrada alguma a menos. Vamos ver se consigo. Nossa, a polícia vai ver, cara. Não, não acredito, mano. Acho que agora aqui é o fim. Nossa. Esconde, filho. Tem o que recarregar. E no rio, velho. Caramba. Nossa, vem na... Aqui nos bolírios. Nossa, vai encher ele por isso que não adianta. Eu acho que tô na roça. Nossa. Vai, 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 vai. Não tem o que fazer. Tô bem na cabeça. Mais um. Olha a parada de vigente aqui, cara. Tô bem na cabeça, nossa. Cuidado, arma. Mais unidades. Repito, solicitando mais unidades. Ah, vai ser... Se eu sobreviver aqui, vai ser um milagre. Nossa. Vamos lá, vou tentar de novo. Vamos dar o drone lá. Opa. E... Precisar de hackear alguma coisa, mas eu consigo. Vamos pro lado de cá. Esses robôzinhos vai dar um trabalho, velho. Cadê a chave de acesso? Vai lá, vai lá pra você levar um choque, filho. A chave de acesso tá ali dentro. Sabe como que eu vou fazer pra pegar ela? Você quer mesmo que eu venha de um boneco que espiona crianças? Tá de sacanagem comigo? Isso tá mais pra uma lista de como ter sua empresa processada. Sempre ligado. Ah, adorável. Porque ele nunca dorme não é nada esquivito pra um animal de pelúcia. Galeria online de momentos registrados. Não me fala que eu vou fazer pra entrar ali agora. Não me fala que eu vou fazer pra entrar ali agora. Monitoramento de satisfação infantil. Não quero nem pensar como ele mede isso. E por que que vem com um contrato de consentimento? A resposta é não. Eu não vou aceitar isso. O cara aqui. O cara desceu aqui e entrou dentro do degrau. Desculpa aí, galera. Vamos ver se tem uma passagem aqui por trás. Porque parece que eu não tô conseguindo Entrar ali. Ah tá, dá pra ir por aqui, ó. Corre, corre, corre. Tem a porta que eu abri. Tem câmera ali, cara. Tem tudo aqui, velho. Tem a porta que eu abri. Tem que chegar ali, ó. Vamos lá. Tem o robôzinho que tá vindo. Tem o robôzinho que tá vindo. Vamos lá. Bora, 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 bora. Por que a zoeira tem que acabar assim? Não é uma boa ideia ficar aqui. Não acredito no que você tá fazendo aqui, Odessa. Tem robô aqui? Nossa, tem um cara ali, mano. Só pessoal autorizado. Você não tem autorização. Tem que destruir. Ok. Meus sistemas estão em operação ideal. Deixa eu ficar aqui escondido. Pega o jumper. Ai, ai, ai. Deixa eu ir pra baixo agora. Vai, vai. Toma. Acho que ninguém acionou não, né? Tem que entrar ali rapidão, cara. Bora, 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 bora. Pronto. Pronto. Tem um robôzinho pra... Ah, tem um cara ali, ó. Nossa, cara aí, vem. Ai. Ok, vocês vão ter que explicar o geladeira social pra mim. Eu conecto a minha geladeira inteligente e comparo o conteúdo com todas as geladeiras inteligentes do bairro. Só pro caso de eu ter esquecido alguma coisa. E pessoal ainda pede uma xícara de açúcar pro vizinho. Vocês sabem que tem lojas de conveniência em cada esquina? E se essa coisa fizer o trabalho dela direito, tipo, esse que vocês programaram, ela vai avisar antes que alguma coisa acabe. Então, basicamente, a função principal dessa coisa é mostrar pros meus vizinhos como eu sou patética com minhas três latas de refrigerante diet e o meu molho de pimenta vencido. Como se o Invite já não julgasse nossos amigos e família. Quem aprovou isso? Eu vou tentar entrar com o Marco lá embaixo, né? Pronto, agora vamos tentar. Ó o choquinho pra ficar esperto. Vai, 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 vai. Vai, caramba. Mas cara me viu. Tó. Fecha a porta aí. Isso. Agora vamos fazer o troco. Cadê o... Vixi. Não vai entrar aqui, né? Vai, tem que completar o desvio, cara. Onde que vai? Onde que vai? Trazer isso aqui pra cá. Como que faz pra virar esse negócio? Tem um bagulho aqui, então... Deixa eu ver onde que tá, vai. Deixa eu ver onde que tá, vai. Esse cara tá procurando, cara, nossa. Xiii, Marquinho. Acionou todo mundo, já. Rosca, não. Vou pra um abrigo. Agora vou entrar, já vai levar o choque. E... 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 Dois entrou? Dois entrou? Vamos pra cima! Se abriga! Ó! Vou acabar com você! Vou sendo atacado! Eu acho que é muito gentil. Vai ficar muito gentil. Uma roça, cara. E aí... E aí... Caracol Não, não, não Não, não Não, não Levante o fogo Não, não Não Tem um daqueles hackers militarizados aqui Manda mais uns dois carros Cadê meus recursos? Cadê meus recursos? Cadê meus recursos? Vai, vai, vai Passa aí Tchau Agora estou tranquilo, será? Tchau 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 O negócio é feio galera, vai ter que fazer, senão eles vão acordar aqui, vai me quebrar as pernas. A outra com a cabeça enterrada ali na porta, eu preciso ver como faz para desativar esse negócio aqui, deixa eu entrar aqui do lado, deixa eu ir do lado de fora. Será que eu matei esse aqui? Tem que completar o bagulho ali, mas não sei onde tá mano. Aí embaixo, um. Rapaz, como que faz isso? Eu tenho que ir lá fora, deixa eu pegar o jumper então, peraí. E se eu acho o lugar aqui, a gente vai ver qual é que é. Pronto, levanta aí parça. Não passa aqui, tem vidro? Ai, mas eu vou te falar cara. Deixa eu ir lá fora então, calma aí. Vamos subir. Aqui ó, tá louco mano. Vamos ver se eu não consigo. Aqui. Pronto, e agora? Olha que o jump é ser imprescindível cara, não tem jeito. Deixa eu subir aqui. Opa, mais um. Aê. Que negócio doido. Posso subir um pouquinho. Mais um, chique. Caramba, tem bastante ligação aqui. Agora, aê moleque, desbloqueado. Nossa, mano. Olha a câmera aqui. Olha a câmera aqui. Ok, abrindo as comportas. Agora. Puta. Gans, traz um Manny aqui. Alguém invadiu os servidores. Localmente. Não sabemos o que eles viram ou com quem eles estão trabalhando. Não deixa eles fugirem. Nossa. Escondi agora. Vai continuar aqui escondido, então, né? Não aparece ninguém, velho. Temor pra baixar esses dados, cara. Vamos, vamos, vamos. O negócio é tenso, velho. Vai, 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 meu. Falta um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Tive que matar o povo mesmo. Só ele tá tudo levantando aqui, ó. Galera. Não tinha outra escolha mesmo. Vai, tá acabando. Vai. Vai. Consegui. Pronto. E agora? Objetivo concluído. Saia da área. Nossa. Agora que é urso. Eles conseguem sair sem o robô Michel Saco. Tô louco pra catar aquela grana ali. Será que consigo? Onde tá isso? Vamos ver. Aqui embaixo, ó. Ah, eu vou lá. Tô nem vendo. Uhul. Pega. Vambora. Vai pra onde que vai. Deixa eu sair voado. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Nossa, mano. Precisa pegar um carro aqui. Bora. É, fica de área aí. Vamos fugir. Vamos fugir. O que? Nada bom. Nada bom mesmo. Citará o que ele tá vendo. A Raon tá reunindo alguns usuários em pacotes de transmissão e vendendo acesso a outras empresas. Parece que a maioria é de seguro de saúde. E daí? Daí se você pede pizza toda hora, a mensalidade aumenta. E a Raon recebe um extra. Uau, que horror. E isso é só a ponta do iceberg. Pesquisaremos do nosso lado e descobriremos os detalhes sórdidos pra colocar no vídeo. O que aquele cara tá fazendo? Por que ele tá com a escova no cu? E aí, spoilers, spoilers. Conseguimos que a paz da polícia também, tá louco, cara? Galera, acho que eu vou falando por aqui mesmo. Se você gostou do vídeo, favorito, deixe seu comentário aí. Deixa o joinha e clica no gostei. E compartilhe nas redes sociais. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, beleza? Até a próxima. Valeu.